O futuro não morre O futuro não morre O futuro não morre Nas vaias do Angolano ainda corre O futuro não morre O futuro não morre O futuro não morre Está sempre firme que nem já torre O futuro só tinha perdido peso Por intermédio dos facitores Ninguém quer ver o outro subir Mas todos querem ser facitores No microfone gata a saliva A não preocupar-te com bife E ninguém ainda diz que é construtivas Mas mesmo assim ainda admito Que eu vi no M1 3 pouco Tem efeito o futuro bonito O futuro clássico apoia um pouco Eu vou com o futuro desloco Fico pego a tentar roubo Quando alguém diz o futuro está morto O futuro não morre O futuro não morre O futuro não morre Nas vaias do Angolano ainda corre O futuro não morre O futuro não morre O futuro não morre Está sempre firme que nem já torre Chega na boca mando eu Pra quem diz que o futuro morreu O futuro nunca morre E está insatisfeita em Angola O futuro é a arte que mais corre Hoje eu vejo muitos malucos Que tem feito o futuro puro Mas chamam o amor só mesmo putos Nos bombaram como na grelinha Que proferiu a terra xinha Mas não tem criticado pra tínia Mas eu sou o futuro não morre 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 Tá sempre firme, que nem já torre O Kuduro tá sempre em pé Mas o que uns das Kuduristas é que tão a meter-se a correr Muitos foram boitos de estilo, uns dedicaram-se nos negócios Essa falta é toda razão, porque o Kuduro já não é juboso Não é, mas ainda me esforço Porque o Kuduro é muito nosso, estaria sempre mensagem pro povo O Kuduro não é brincadeira, ele é uma cena bastante liceira Por isso eu faço pra minha galera Em dos anos 90's do rap Não é, mas ainda me esforço, não é uma manhã E virar o que dirá, ele é o Fusca O Kuduro não morre O Kuduro não morre O Kuduro não morre Na esvaiar os do Angola, não ainda corre O Kuduro não morre O Kuduro não morre O Kuduro não morre Mas tem sempre firme, que nem já torre Né, 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 Né Né, Né, Né Vai não fazer o Kuduro de sempre Vai não fazer o Kuduro de sempre Isto é Prupo da chava Da tropa viva Hombre alternativa Valeu Aaaaaaah Tchau, tchau.